O deputado estadual Joel Rodrigues do Partido Progressista fala da realização neste final de semana da 46ª Feira Agropecuária de Floriano. Nós tivemos a realização da 46ª Feira Agropecuária de Floriano e que veio com a inovação, porque aconteceu também a vaquejada. Foi construída ao lado do parque de exposição, um parque de vaquejada e foi um grande atrativo. Um grande número de pessoas prestigiou durante todas as noites do evento e destacar a Associação de Criadores do Médio Parnaíba pela coragem, pela determinação. Destacar aqui a nossa participação através de uma emenda parlamentar com R$ 100 mil para a realização deste evento e os parceiros que contribuíram e com certeza não ainda o que nós desejamos para Floriano. Precisa de muito mais apoio, presença importante dos parceiros na feira, mas aconteceu com essa inovação que foi vaquejada. Estou muito feliz por mais uma feira importante na nossa cidade. Estou muito feliz por mais uma feira importante na nossa cidade.